Fala galera, aqui é o Jorge, daqui é o Kiro e pessoal, antes do vídeo eu quero deixar um comunicado Eu deixei um link aqui embaixo do ebook inteiramente grátis de posturas que você já pode começar a praticar em casa Muitas pessoas ficam perguntando, Gê, eu não consigo manter minha postura, eu não sei como eu devo ficar na hora do trabalho Ou quando eu vou fazer algumas atividades em casa Então meu, eu fiz esse ebook inteiramente grátis, é só você clicar no link aqui embaixo que tá na descrição e baixar Você vai ter que só deixar o seu nome e telefone e você vai receber no seu e-mail, você confirma e recebe o ebook inteiramente grátis Então é isso, bora pro vídeo que tá muito legal Pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente Eu queria que no fim desse vídeo você deixasse aí embaixo nos comentários se você curtiu esse tipo de vídeo E as dúvidas que vocês têm pra eu conseguir esclarecer aqui nos próximos vídeos caso vocês gostem desse tipo de formato de vídeo Tá legal? Bom, uma dúvida aqui muito frequente que eu vejo é... Ô Gê, por que faz mal me estalar, né? Muitas vezes eu vejo galera pegando o pescoço e fazendo... Ou indo pegando um amigo e abraçando por trás e fazendo aquele abraço que estala as costas inteiras, sabe? E isso não é legal, na verdade é até prejudicial Eu vou explicar por quê O que acontece? Quando a gente se instala... Eu vou pegar aqui a coluna como exemplo O que acontece? A gente tem as vértebras, né? Bonitinhas E entre elas tem a articulação Tem o disco, né? Intervertebral E aqui entre elas tem as articulações O que acontece? Dentro dessa articulação existe um gás comprimido E aí quando a gente abre essa cápsula, né? Faz um barulhinho O gás escapa Só que o que acontece? Quando você se instala, você abre esse espaço Sai o gás E você pode até se sentir confortável Mas isso, a longo prazo, vai machucar Por quê? O que acontece? Quando você tem uma vértebra mal posicionada Aqui, vamos supor que essa aqui tá bem mal posicionada, né? Aqui E aí você pega, gira pra um lado Pra! Gira pro outro Pá! Quando você vê, ela tá no mesmo lugar E ela que tá prejudicando Tá interrompendo a informação que passa pela raiz nervosa E também tá prejudicando no movimento Porque vai ter menos mobilidade Porque a vértebra tá mal posicionada Então o que acontece? A diferença de você se instalar E você ir num profissional Num quiropraxista É que o quiropraxista Ele vai conseguir identificar Exatamente qual vértebra ele tem que mexer Pô, essa daqui tá mal posicionada Ele vai saber o vetor A velocidade E que direção ele tem que mandar a vértebra Imagina se eu visse nessa vértebra aqui E tivesse que mandar pra esse lado Pá! Eu ia piorar a subluxação Então isso muitas vezes acontece Quando vocês se instalam Tanto que no começo do estalo Você pode até se sentir confortável Porém Você tem a necessidade de fazer de novo Logo depois Porque continua incomodando Se a gente corrige isso aqui Pá! Com o tempo você vai perder a necessidade De se instalar Por quê? Vai tá encaixado Vai tá bem posicionado Vai tá realmente ajustado Então o quiropraxista Ele tem a habilidade de identificar Exatamente qual vértebra mexer Que velocidade Que direção E qual posicionamento Que a gente tem que reorganizar Pra deixar a coluna realmente alinhada E bem posicionada Então essa é a diferença De você se instalar E você realmente receber Um ajuste quiroprático E é isso que a longo prazo Vai fazer realmente muita diferença Pequeno, médio e longo prazo Vai fazer realmente muita diferença No corpo Porque a gente não só vai tá melhorando A biomecânica O movimento A qualidade do movimento Das estruturas Mas também fazer com que a informação Do nosso sistema nervoso Trabalhe com o máximo de eficiência Porque não vai ter pressão lá dentro Vai tá tudo bem encaixadinho E confortável Pra você ter uma vida Excepcional 100% de excelência Em movimento E trabalhar aí o seu corpo 100% Então eu acredito que galera Evite se instalar Sempre quando vocês forem Num profissional Verifica se ele é graduado Se ele realmente se formou A quiropraxia é um É uma formação acadêmica São 4 anos que a gente estuda Pra gente poder tá executando Esses ajustes Então realmente Procura um profissional Porque meu É só coluna Você querer ir em qualquer um Realmente vai machucar Eu já peguei aqui no consultório Várias lesões De pessoas que foram estaladas Ou mexidas por outras pessoas E fica realmente Muito mais difícil A gente conseguir Arrumar as coisas Cria instabilidade articular A articulação ela fica Super instável Ela não consegue fixar Numa posição E acaba realmente Machucando a articulação Então Sempre procure Um profissional adequado Tá E pessoal Também uma coisa Que tem acontecido muito É A galera tentando fazer Os ajustes em casa E meu Por favor Não façam isso Porque realmente Pode lesionar Pode machucar Principalmente A do pescoço Eu vou explicar Uma outra coisinha aqui Ó Aqui Por dentro das vértebras Não sei se vocês conseguem ver Tem uma artéria Ela passa bem por dentro da vértebra Se você pegar E rotacionar De uma maneira errada Você pode lesionar Essa artéria Lesionando essa artéria Você corta A alimentação de sangue Para o cérebro E você pode realmente Mano Ir para o saco Você pode morrer Então galera Por favor Isso aqui Precisa ter uma avaliação Antes A gente identifica Cada ponto do paciente Para ver se ele realmente Precisa Então Cuidado Não faça em casa Procure um profissional Porque realmente Vai fazer muita diferença Na sua vida Você vai estar Previnindo Várias outras doenças Do seu corpo Fora que Seu corpo Ele vai ficar alinhado E ele vai te agradecer Fechou? Se vocês gostaram Desse Opa Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo A coluna está viva Deixem aí nos comentários Para mim Façam perguntas Pergunte tudo O que vocês querem saber Pode ser sobre quiropraxia Tudo que tem relação A saúde A pensamentos A tudo que vocês querem Que a gente desenvolva Aqui no canal A gente está querendo Dar uma mudada aqui E melhorar O nível de conteúdo Para vocês estarem Aprendendo cada vez mais E a gente aqui também Poder estar fazendo A nossa missão Que é levar A quiropraxia A levar saúde Para todas as pessoas Que estão à nossa volta Fechou? Curte Compartilha E até a próxima